Por que que o futebol brasileiro tem caído muito? Porque falam isso, que hoje não existe mais tantos campos de terra, futebol na rua, hoje é tudo a criançada uniformizadinha, na escolinha. É verdade, né? A regra era da rua. Gol com a Havaiana. Na travinha, a luva. Golzinho de tijolo, né? De pedrinha. Um tijolo aqui, um tijolo aqui. Isso quando você encontrava um tijolo retinho, que às vezes é um pedregulho, aí às vezes passava por cima, foi trave ou foi gol? Quando você quer jogar bola no prédio que eu era pequeno, e tipo, tinha três, e você tinha que ter qualquer coisa pra juntar o time, não sei quem não chegou da escola, e você tá louco pra jogar. A Anja era almofadinha desde criança, no prédio. A gente aqui falou de pedregulho na rua. Eu jogava bola numa rua que era uma ladeira, quando alguém te tava, falava, quem vai buscar? E ele, não, lá no meu prédio, o síndico falava. Você descia lá, eu descia com um fone na minha. Não é isso, o pessoal quis fazer uma coisa. Cara, às vezes eu falava, pessoal, vamos jogar bola, a galera agora é squash.